O Al Música está aqui no Rio de Janeiro com Roupa Nova, está comemorando 30 anos de carreira, e acabou de gravar um DVD ao vivo em São Paulo, e a gente quer saber um pouquinho mais desse trabalho. 30 anos de carreira, um novo DVD, como é que vocês avaliam a história do Roupa Nova? Vitoriosa. Você saber que hoje em dia, se chegar a 30 anos de carreira, é uma coisa muito difícil. E saber ainda mais, que a gente está atravessando gerações com o público jovem, acompanhando o nosso trabalho de todo o Brasil, credit card, nós levamos no credit card na gravação do DVD, 9.500 pessoas nos dois dias, isso para a gente é vitória, 30 anos de vitória. A gente estava pensando em fazer um livro dos 30 anos, e não sei por que não rolou, a gente está muito ocupado com essa coisa do áudio, de vídeo, essas coisas todas, e talvez saia de 31 anos, quem sabe. Mas acho que musicalmente, a gente está satisfeito com o que a gente tem feito e com o que a gente tem produzido, de outros artistas. Acho que está legal. Esse trabalho para nós é uma realização muito grande. Ficamos felizes em poder ter sido presenteados com as presenças do Milton Nascimento, o Padre Fábio de Mello, o Sandy e o Fresno, um conjunto de garotadas superlegal. No Chuva de Prata, por exemplo, a Sandy cantando, de repente, vai ficar legal para caramba. A música... Nos Bailes da Vida. Nos Bailes da Vida, né? Tinha que ser o Milton que ele compôs em homenagem a gente. Aí o Fresno, no show de rock'n'roll, eles tocavam no show deles, né? Eles tinham feito o clipe do Volta Pra Mim. Aí eu falei, vamos chamar o Fresno, a Fresno, tudo foi super legal. E a paz... E a paz... O Nando sugeriu que o Padre Fábio fosse com o Padre. A gente começou há 30 anos atrás e a gente se perguntou, nós queremos estourar uma canção ou queremos construir uma carreira. A gente optou pelo modo, pelo formato mais difícil, que é construir uma carreira. No Brasil, você construir uma carreira de 30 anos com os mesmos integrantes, acho que é fato único. O Feghali, principalmente, se liga muito no que o público da gente está... Ele está muito internado nisso, né? O tempo todo as pessoas comentam com a gente, ó, o pessoal está assim, está assado. E eles queriam muito a volta dos teclados, a volta dos sintetizadores, queriam guitarra, aquela porrada do Serginho. Aí eles falaram, pô, tem que ser ao vivo o próximo disco, o trabalho de vocês tem que ser ao vivo. As pessoas vão ao show para ver aquilo que elas conhecem. Elas gostam de cantar o que elas já conhecem. E, obviamente, nesse não tem tanta música inédita, mas quando tem, uma ou outra. Então, estão todas as músicas lá, até porque são 30 anos, estão todos os que a gente considera os grandes sucessos lá. E até algumas que não foram tanto sucesso, como Sábado, Lumiar, Maria Maria, não foram tão sucesso, mas também estão presentes, porque estão dentro dos 30 anos. Eu tenho um medley também que a gente fez, trilhas que a gente participou, que é Abre com Rock in Rio, depois tem o video show que a gente fez a abertura, depois tem o tema da vitória, Xuxa e Larieca. Então, é uma festa, o show é uma festa, cara, muito legal. Qual que é a diferença de trabalhar como a gravadora e trabalhar agora por conta própria? É você ser dono do seu próprio nariz. E que nariz, hein? Namorado. O que é? O selo te dá... Não que a gente não tenha tido liberdade, a gente sempre teve, a gente nunca foi forçado a fazer nada, mesmo sendo contratado de gravadora. Mas o selo te dá a possibilidade de você fazer, dar o passo do tamanho que você quiser. Ou usar. Ou usar, fazer o que você quiser. Primeira coisa que é mais legal de tudo é que você é dono dos seus fonogramas. Você grava uma coisa, é tudo seu. Você pode fazer daquilo que você quiser. Não é a gravadora que fica com o catálogo e fica lançando um monte de coletânea aí adoidada, entendeu? A gente é empresário também, tem que tomar conta da vida mesmo, saber o que pode fazer, tudo que rola, participações, como é que é o cenário, como é que é a edição de vídeo, como é que é... Tudo é a gente que faz. Eu diria que a responsabilidade triplica, mas o sabor de vitória é bem maior. Para cada um de vocês, uma música do Roupa Nova que define... que seria trilha para a sua vida. O Sapato Velho é uma música que marcou muito para todos nós. Acho que... tem tudo que a gente sempre foi, vocal, aquele lance, o arranjo, a vontade de fazer bonito, e ela é uma música que eu acho que está completa. Tem uma parte de uma canção do Fê Gale com a letra do Nando que eu acho que diz muito o que é a vida do Roupa Nova. Vai e avisa todo mundo que encontrar que existe ainda um sonho para sonhar e que o amor não acabou. Eu estou com uma música na cabeça, não é que ela represente a nossa vida, mas ela foi muito emocionante no DVD que os pães da gente pediam para a gente gravar e a gente gravou em Londres e agora a gente chegou no Bisse e eles estavam cantando. Quero lembranças. Coração que ama tão longe, mal pode esperar um certo momento de voltar. Para mim, eu acho que é uma razão de viver. Foi uma canção que eu me emocionei muito quando eu interpretei, quando eu cantei no Acústico 1, no Roupa Acústico 1. Eu acho que a letra tem muito a ver da nossa relação, da nossa empatia com os fãs da gente. Eu vou ficar com uma letra do Nando, de uma música chamada Cartas, que às vezes é bem mais fácil escrever do que falar. Tomara Take, os ، o seu bom lindos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. mori, tchau. Oi, pate. Um prazer. Eu vou acontecer de ter umでした, de meu futuro e de meu corpo. Tchau, tchau.